A gente começa o jornal falando sobre o caso absurdo registrado em Potirendaba. Está preso na carceragem da DEIC de Rio Preto, o homem suspeito de ter estuprado a própria filha e mais três enteadas. E ele ainda pode ter tido filhos com algumas vítimas. A denúncia do estupro foi feita pela própria vítima, uma adolescente de 14 anos de idade. Ela procurou o conselho tutelar e contou que estaria sendo abusada sexualmente pelo pai. Exames de corpo de delito já comprovaram que ela sofreu a violência. Nós iniciamos nossas investigações, estávamos em inquérito policial para apurar o crime de estupro de vulnerável em relação à suspeita do pai ter abusado sexualmente da filha na época com 13 anos de idade. O investigado de 60 anos de idade foi preso preventivamente. Um computador foi apreendido. A vítima, que estava passando uma temporada com o pai em Potirendaba, voltou para a Bahia com a mãe. O homem também é suspeito de ter estuprado as três enteadas e ter tido filhos com cada uma delas. Existe uma suspeita de que o investigado tenha tido filhos com as enteadas, mas isso está sendo apurado ainda. O depoimento da enteada mais nova choca. Ela tem 25 anos de idade e conta que desde os 14 se relaciona sexualmente com o padrasto, que é pai da filha dela. É filha dele ou não? Sim. É. Uma das irmãs teria tido quatro filhos com o padrasto. Minha irmã tem quatro. Sobre o suposto estupro da adolescente, filha do padrasto, a enteada fala que nunca percebeu nada. É, eu não percebia, né? A gente realizará a oitiva das partes, as testemunhas, as partes envolvidas da família. Buscaremos encontrar mais testemunhas, se elas existirem, né? Para realizar essas oitivas. Buscaremos perícia também no computador que a gente está aprendendo, né? Nos itens apreendidos, para chegar a uma conclusão final dos crimes a que ele responderá.